Música Ministra Ideri, eu em nome da família gostaria de agradecer nós termos chegado até esse ponto numa investigação que foi realmente iniciada pela família em 2007 depois com a participação em 2011 quando fomos à Secretaria dos Direitos Humanos na época da ministra Maria do Rosário e que tomamos a iniciativa de conduzir através da Comissão Nacional da Verdade que naquele momento tinha os poderes de fazer a exumação independente da judicialização do processo porque nós temos aí a Comissão Nacional da Verdade que está terminando, o Brasil inteiro espera esse relatório mas naquele momento a Comissão Nacional da Verdade que tinha os poderes de proceder a esta exumação com possibilidades de nós termos junto à família que tenta há anos, diante de inúmeros indícios não somente de agentes, depoimentos de agentes como documentos liberados eventualmente pelo Departamento de Estado que fazem parte do processo de investigação que está no Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul nós fazermos a exumação e a perícia para ver se conseguíamos através dela detectar, acelerar, detectar algum indício dessa possibilidade nós sabíamos de antemão que naquele momento quando a família decidia esse doloroso passo inclusive antecedendo ao pedido na época da procuradora Gilda que pedia também ao Ministério Público a oitiva dos agentes americanos que estariam envolvidos nesta operação especificamente Frederick Latrash e Michael Talley que vivem sob proteção do Estado americano que o Ministério Público fizesse essas oitivas mas nós conduzimos para a exumação e a averiguação através da perícia toxicológica no intuito de saber se com isso a família poderia ter uma resposta mais rápida sabendo inclusive da possibilidade de que pelos 37 anos decorridos entre a inumação e a exumação eram remotas as possibilidades que nós tínhamos mas a família enfrentou isso com dignidade com altruísmo com coragem porque o Brasil não podia pairar sobre o seu ex-presidente da República aliás o único presidente da República que morre no exílio desde a constituição de nossa República em circunstância que todos nós conhecíamos todos nós conhecíamos com vários indícios de documentos e declarações de agente e monitoramentos constantes no exílio e diante de um clima de 1970 nos anos 70 onde vários líderes latino-americanos foram perseguidos e mortos pelas ditaduras latino-americanas todas elas promovidas por uma política do Departamento de Estado americano promovidas por Washington então nós tínhamos a obrigação de tentar como temos ainda eu quero dizer agradecer a Polícia Federal esse enorme esforço de fez queria agradecer todos os peritos que participaram disso em nome do nosso perito Jorge Penas quero cumprimentar a todos e dizer a todos que a família entende que nós não queremos não como disse o o Amaury em nenhum momento a família pressionou o desenvolvimento disso nós sabíamos que seria que isso requereria um tempo um tempo grande para nós chegarmos a esta conclusão de hoje a família diante dessas circunstâncias que temos aí sabíamos que poderia que nós poderíamos chegar a este a este resultado e sabemos também que que nós vamos continuar lutando ou seja nós temos um laudo que que não que não prova que ele faleceu de causas mal naturais e nem se pode provar que existiu dado ao tempo transcorrido alguma substância que poderia ter o levado a morte nós sempre soubemos e que nós tínhamos três meios de chegar a uma verdade uma delas era a exumação e a perícia outra é o pedido da liberação de documentos que ainda se encontram sobre a do Estado americano sobre as perseguições que houveram inclusive nós temos os documentos do próprio Kissinger dizendo ao Sloderman que era o seu embaixador em Montevidéu de 1976 que tinha conhecimento das operações de extermínio que o Brasil Argentina e Uruguai vinham praticando e que deixasse isso acontecer nós temos declarações de agentes e nós temos um Ministério Público Federal que está investigando existe um processo aberto inclusive por exigência da própria Procuradoria Nacional da República exigindo a oitiva desses agentes então eu acredito no Ministério Público Federal eu acredito que nós em cima desse processo democrático dessa construção da democracia brasileira diante da construção da consciência de todos nós brasileiros que vivemos numa democracia que vamos proteger a nossa democracia e é que fortalecer essa democracia é que eu entendo que esse Ministério Público já foi solicitado abrir uma ação cautelar em nome do Brasil com a coragem suficiente com a soberania suficiente de que o Brasil possa exigir e mandar como outros países já fizeram a oitiva dos agentes americanos nós esperamos que esse nosso bril de brasileiros não fique amortecido com esse resultado em parte conclusivo e que isso nos dê a coragem e a suficiente capacidade e necessidade de continuarmos pedindo abrindo a estação cautelar que nos leve como fez o Chile através do do juiz Alejandro Madrid solicitou e ouviu inclusive um desses agentes é o mesmo agente o Michael Taul que teria feito na caça de Naranjo esses venenos que levaram à morte do presidente Frei Montalva então eu quero agradecer a todos ao governo brasileiro ao presidente Dilma que teve uma grande coragem também enfrentando muitas resistências e reminiscências ainda golpistas de nossa sociedade devolvendo a Jango as honras de chefe de estado que ele não teve no momento da sua morte e temos a certeza de que a família continuará lutando porque existe ainda inclusive agora com esse novo acordo que o nosso procurador já não assinou com a Argentina sobre sobre o intercâmbio de documentos e da Operação Condor que nós tenhamos a continuidade da investigação dos nossos direitos humanos que foram tão sacrificados tão escondidos e sem dúvida nós temos muita coisa ainda para avançar no Brasil para que essas coisas nunca mais aconteçam muito obrigado Aplausos